Olá, espero que goste deste vídeo. Subscreva e faça like para receber mais vídeos como este. Big Nelo, que maravilha ter-te aqui. Obrigado. Muito obrigada. Muito bem, ter aqui um Big, que é Nelo. Tu és Big porque és muito alto. Sim, também. Sempre fui o maior. Vamos sentar? No início da minha carreira, o grupo que eu pertencio, sempre fui o mais alto. Então, as pessoas foram sempre Big. O nome de casa era Nelo, então, só acrescentar um Big, fica Big Nelo até hoje. Muito bem. Deixemos estar. Muito bem. E fica-te muito bem. Obrigado. Meu querido, agora que estás aqui, vamos aproveitar para conhecer a tua história de vida. A música começou muito cedo. Como é que foi? Começou muito cedo. O início foi porque eu cresci, passei uma boa parte da minha infância na Alemanha. Na altura, o meu falecido avô foi embaixador de Angola. Sim. Na antiga RDA. Mas nós queríamos perceber como é que tu vais parar a Alemanha. Tu tens uma história tão interessante na companhia do teu avô. Como é que foi? Foste para lá com que idade? Fui com oito anos, sete, oito anos. Na altura, o meu avô decidiu que ia levar dois netos. Sim. Os dois mais velhos. E disse, falou com a minha mãe, disse, tipo, acho que é muito, muito encargo para ti, porque acho que devias dar-me o teu filho para eu cuidar dele. Sim. E a minha mãe, tipo, não quis, mas acabou por aceitar. E eu fui muito cedo, em 86, viver com ele. E comecei a fazer lá, pronto, ensino de base, etc. E eu penso que, realmente, o meu falecido avô, independentemente político, também era escritor, etc. Então, acho que essa veia acabou por, realmente, acabei por beber muito dele. Perdi o meu pai muito cedo, quando ainda tinha quatro anos, acabei por nem conhecer, em poucas palavras. Então, o meu falecido avô era o meu pai. E eu acho que a gente acaba sempre por beber muito, quando os pais passam realmente esses valores que são extremamente importantes. E o teu avô era um homem muito sábio, não era um homem muito sábio, que te dava muitos conselhos. Que conselhos é que ele te dava e que tu guardas até hoje? São imensos, são inúmeros. Mas eu penso que, acima de tudo, ele sempre ensinou-nos a estar sempre do lado da razão. Sempre foi claro, sempre disse, moneto, a dignidade não tem preço. Tudo passa, mas quando a gente tem dignidade, a gente acredita nos valores, o tempo é o nosso meio-mestre. E ele sempre foi muito claro, sempre disse, não importa, é uma palavra que eu nunca me esqueço, ela disse, não importa como é que as pessoas olham para nós enquanto estamos vivos, mas importa também como é que tu serás lembrado depois de morrer, qual é o legado que tu vais deixar. E eu, pronto, essas palavras no princípio, quando eu dizia, já era adulto, pronto, eu dizia, ok, também, realmente percebi a ideia, realmente tentar deixar um legado bonito para realmente os filhos, os netos, depois se possam orgulhar. E depois dele ter falecido e o óbito, pronto, o enterro e etc., e eu ver aquelas milhares de pessoas, que ele foi enterrado, tipo, onde ele nasceu, aquilo chama-se catete, pronto, fica assim um bocadinho distante, quase cento e tal quilômetros fora de Luanda. Ele, pronto, um desejo dele era ser enterrado onde ele nasceu, lá numa aldeia, e eu a ver, pronto, milhares de pessoas a saírem de Luanda, mais de cem quilômetros para enterrar um homem. Eu realmente, aí é que eu percebi a grandeza dessa frase, pronto, como é que as pessoas se vão lembrar de ti depois de morrer. Então eu disse, ok, ele era mesmo aquilo, pronto, que toda a gente via, pronto, grande, e então será sempre o meu grande ídolo. E ele era esta referência, um dos motivos, além de ser uma pessoa extraordinária, é que ele fez parte daquele processo dos 50. Queres-me explicar? Prontos, é uma história que ele sempre contava. Ele estava pela independência de Angola, não era? Sim, pronto, ele sempre foi do lado da razão, da dignidade, pelo povo. Então ele faz parte realmente daqueles nacionalistas angolanos que contribuíram muito para que Angola pudesse realmente atingir a independência. Então as pessoas sempre olharam para ele como uma pessoa de valores, uma pessoa do povo, uma pessoa realmente que sempre teve consciência que não há sucesso sem sacrifício. Ele podia realmente, com essa determinação dele, ele e os colegas, claro que não fez nada sozinho, podia ter perdido a vida, mas eu acho que ele sempre acreditou, sempre foi atrás. Então eu acho que essa história dele acaba sempre por ser um dos maiores incentivos, não só para mim, mas para todos os netos, para os filhos, etc. Então é uma coisa bonita. Tu sentes que também tens uma responsabilidade social, porque nós sabemos que tu és muito preocupado com a parte social. Sim, porque depois quando vives ao lado de um homem como este, acabas, de uma maneira geral, de começar a ter realmente essa responsabilidade. Eu acho que o lado artístico e essa visibilidade, esse lado de líder de opinião acabou por realmente cada vez mais tornar-me mais atento àquilo que vai acontecendo na sociedade, àquilo que vai acontecendo em Angola, no mundo, e tu começas a sentir que as pessoas estão sempre à espera de alguma coisa tua. Tu começas a sentir que realmente há uma responsabilidade acrescida. Então não adianta nada a gente estar no mundo e não fazer bem aos outros. em passar essa, não só passar essa imagem, mas realmente ajudar, para nos ir para as províncias. Eu faço parte de um projeto que se chama o projeto Criança Futuro, que trabalha com crianças órfãos e carentes, que a gente vai às províncias, a gente cuida de pessoas que são, há crianças, já não há nada em base a Congo, que as crianças são acusadas de feitiçaria. E sonham com o neto e dizem, não, o neto é bruxo. Então há questões culturais... E rejeitam essa criança, não é? E rejeitam, então tem que ficar no lado. Ainda continuam, em Angola ainda continuam a fazer isso, recusar a criança porque se acha que ela traz má sorte para a aldeia. Mesmo. E vocês estão-me a conta dessas crianças? Sim, portanto, sentamos com a lares específicos, e a gente apoia esses lares, portanto, a gente dá todo o suporte possível, portanto, tanto psicológico e etc. Não sou o lado da alimentação, mas acima de tudo, é muito mais problemas psicológicos, realmente fazer com que as crianças saiam desse trauma, como que as pessoas olham, as sociedades olham para isso como uma... O bruxo só pode ser o avô que sonhou, porque a criança saiu para nós e não fez mal a ninguém, mas isso como são coisas muito culturais, exige realmente muito trabalho. Um trabalho muito grande. Muito, muito profundo. Muito grande para alterar isso. Mas eu penso que está correndo. Vais conseguindo, não é? Não, tem que ser, tem que ser. E agora, há pouco nós estávamos a falar sobre as tuas influências musicais, portanto, os teus horizontes musicais abriram-se também na Alvanha, quando ainda estavas na Alvanha, com várias sonoridades, não é? Claro. Estava na altura o hip-hop, não era? Já estava, já estava a começar a soar. Sim. E, claro, eu quando realmente percebi que é aquilo que eu gostava de fazer, comecei realmente a abraçar projetos na Alemanha, porque havia uma comunidade muito grande, principalmente no lado capitalista, de turcos, de imigrantes da Nigéria, de outros países. E havia bases americanas no lado da Alemanha, na antiga Alemanha Federal. Então, a gente, os americanos, porque havia a base americana, do outro lado havia a base russa, não é? Sim. Então, eles... E andavas de lá para cá. De lá para cá. Então, os americanos começaram a influenciar muito o lado da Alemanha capitalista, portanto, com rap, com aquilo que realmente traziam, etc. Então, a gente, putos, fomos bebendo disso. E por isso é que eu, no início, ouvia música angolana, mas acabava por ter uma influência muito grande, uma influência ocidental muito grande. A gente ouvia tudo um pouco, desde model talking, etc., dos rappers daquela altura. E então, isso começou realmente a despertar em mim um certo interesse. e eu acho que hoje a minha visão cultural acaba por ter atingido um número muito elevado, porque acabei por ouvir tudo um pouco. Música alemã, música russa, porque também na antiga RDA, portanto, do lado comunista, portanto, ouvia-se de tudo um pouco. Doutrinas diferentes. Eu tinha-se realmente a sorte de ir para o lado federal, portanto, para a Alemanha capitalista, e às vezes levar Coca-Cola para os meus amigos do outro lado, portanto, não podiam ver Coca-Cola. Estavam todos felizes. Epá, foi realmente uma experiência única. Eu acho que eu tive essa sorte, que pouca gente teve, portanto, tive realmente a sorte de poder ver a queda do muro de Berlim em 89, de ter uma pedrazinha, portanto, do muro, portanto, portanto, então, acho que... Mas assististe mesmo ao vivo? Como é que foi a emoção? Eu acho que são coisas únicas. Há coisas que eu penso que estão destinadas para ser... Tu estavas mesmo ali? Estava. Não, aqueles moços eram putos e tal, portanto, aquela euforia, portanto, não tinha medo de nada. Sim, sim. E eu acho que acabei realmente por guardar estes momentos muito na minha memória e hoje, cada vez que converso com amigos meus que estão na Alemanha, continuam, portanto, de outras nacionalidades, é pá, é sempre... São muitas histórias, portanto, porque acho que isso acaba por ser o... Acho que a melhor biblioteca que a gente pode ter, portanto. Uma coisa é a gente ouvir falar da história, outra coisa é a gente presenciar a história, não é? Estar ali num momento, não é? Tu foste muito afortunado nessa altura. Muito, não, isso aí não posso queixar. Mas agora vamos voltar na música, porque eu tenho que falar nestes SSP. SSP, eu digo sempre que o SSP é o meu grande amor. Ninguém esqueceu até hoje. Não, 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 porque eu acho que nós tivemos uma sorte única e aí a gente tem realmente a agradecer a Deus e, portanto, ter gratidão, porque contam-se os artistas que depois de mais de 20 e tal anos, mais de 25 anos, conseguem realmente manter essa chama acesa. Porque com essa SSP, eu digo sempre que essa SSP é do tempo da guerra, porque nós começámos tipo em 91, 92, depois veio as primeiras eleições em Angola em 92, depois reativou-se uma guerra civil novamente. E nós éramos os meninos de ouro daquele tempo, pois uma nova fase de Angola, as primeiras eleições e por aí fora. E eu acho que essa juventude, que hoje tem todos 40 e tal, 50 anos, olhavam por essas SSP com uma alufada de ar fresco num momento de muita dor e etc. Então acabámos por influenciar uma juventude que não é do tempo da internet, porque nós não tínhamos Facebook, Youtubes, nem Whatsapps, nem nada. Não é como hoje que tem tudo. Hoje ficou tudo muito descartável. Então essas pessoas realmente ouviam a música toda, colecionavam CD, guardavam CD, tinham cassete, ouviam o lado B, o lado A. Sempre que a gente faz um concerto, nós tivemos agora o último concerto, dia 4 de abril, dia da Pagem Angola. Foi em Luanda, na Baía de Luanda, para mais de 30 mil pessoas. Como é que foi esta reunião? Foi uma coisa única, foi histórica, foi épica, foi muito emocionante, uma nostalgia muito grande, pessoas a chorarem, pessoas que realmente a música as faz lembrar, quando pediu namoro na mulher atual, muitos levaram os filhos para dizer, tipo, não, esta é a música do tempo do papá ou da mamá. Então, eu acho que tivemos pessoas que vieram de outras partes do mundo, de outras províncias, para poderem presenciar aquele momento. Então, eu acho que não podia ter sido melhor. E vocês também sentirem-se juntos? Como é que foi? Não, aquilo, a gente, quando está juntos, é só rir, é muita história. Graças a Deus, nós temos essa sorte de podermos realmente, quando chega a momentos, para fazermos uma coisa, os quatro, independentemente do grupo já não existir, há 100% desde 2003, 2004, de cada um de nós realmente sentir essa responsabilidade, sentir que o SSP acabou por ser maior com o Big Nelo, com o Jeff, com o Hood e o Paul G, sentimos que o SSP é Angola. Então, cada um despirta-se dos seus egos, dissemos, ok, também, vamos fazer SSP, ok, vamos fazer SSP. Porque muitos grupos não conseguem ter essa flexibilidade, se assim posso dizer, de conseguir convencer os elementos, porque depois começam os egos, frustrações, um porque acha que devia ser mais assim, outro porque a vida não deu certo. Então, nós temos essa sorte realmente de poder estar os quatro e dizer, ok, vamos fazer, vamos pôr as nossas brigas, às vezes quando existem brigas à parte, etc., e fazermos realmente para o bem de todos, para o bem do público. E eu acho que foi, é sempre bom, a gente passa o dia todo a rir. São um exemplo, nesse aspecto também são um exemplo. Mas depois dos SSP, tu segues uma carreira a solo. Sim. Eu depois, depois do fim do grupo, fiquei um ano, um ano e meio, pronto, a refletir o que é que ia fazer da vida. porque... Ficaste um bocado assim no vazio? Não, só fica no vazio, porque tu passas tipo 10, 12 anos da tua vida, pronto, com mais de três elementos, que são que nem irmãos, dia e noite, etc. E depois tens, acabas o médio, começas a faculdade, depois paras a faculdade, porque estás a fazer música, os teus pais querem matar-te, coisa que me matavam na altura, fazemos música, não é futuro, pronto, eu percebo. Era uma briga constante, a minha mãe já tinha-me expulsado de casa, etc. Mas eu tipo, acredito... Mas expulsou mesmo? Expulsou, então. A sério? Mas não-te embora, queres música, vai-te embora. Vai-te embora, aqui em casa quem manda sou eu, pronto. É que tudo, a moda antiga, não é? Sim, sim, sim. Ali não havia isso de, não, sim, não, fica traumatizado, coitadinho. Não, esquece, que ele tem uma paia, faz uma porrada. Exatamente. A paia, faz uma porrada e ficavas logo, sem tido. Indireitavas logo? Porradas mais porradas, para digerir. Eu, fugindo um bocadinho do tempo, mas eu acho que a nossa geração, aquelas porradas já nos ajudam bem. A gente tem que aceitar que hoje, qualquer coisa, as pessoas têm trauma, não, onde vai o psicólogo, ele está muito coiso. A psicologia era, faz isto e pronto, porque é que eu quero, porque isto é que é certo para ti. E pronto. E pronto. lá, Estavas a falar da carreira à sola. Fiquei um bocadinho no vazio, mas depois, decidi realmente, vou fazer a carreira à sola, porque tu, quando acabas por ter um grupo, tem sempre aquele, cada vez que estás no palco, tem sempre aquele suporte dos outros, e tu sentes-te muito mais aconchegado, muito mais confiante, mais seguro. Quando estás sozinho, ficas tipo, será que está certo? É, és tu com tu. Sim, sim. E as pessoas só estão olhando para uma pessoa. Se tu estás bem disposto, mal disposto, as pessoas não querem saber. Quando estás no grupo, consegues sempre fugir de um ou outro, não estás bem disposto. mas eu penso que, graças a Deus, as coisas correram bem. Nem todos têm essa sorte quando os grupos terminam. E eu tive essa sorte, então eu tenho que mostrar gratidão. Mas consegui realmente, depois, a partir daí, conquistar um público novo, fora dos SSP. Mantive, faz os SSP, mas tive que realmente começar a adaptar-me, fazer uma leitura diferente do mercado, e etc. mas tenho que dizer que realmente correu bem. E depois juntaste também com o C4, Pedro, que já foi nosso convidado também. Também já foi, sim. A seguir, não foi? Isso foi um sucesso enorme. Foi completamente. Cá em Portugal, foi uma loucura. O B4 foi realmente uma febre. Foi uma febre. Tivemos juntos durante dois anos. Inicialmente, a ideia era fazer o projeto anual, para nos fazer, para nos lançarmos em 2013. Era para ser 2013 até 2014, mas depois o sucesso foi aumentando, principalmente na Europa, para Portugal e etc. E com o álbum Os Compadres. Com os nossos compadres. Sim. Então sentimos realmente que devíamos esticar mais um bocadinho e fizemos realmente uma grande turnê por Portugal. Eu acho que foi muito, muito, muito prazeroso, muito gratificante, quando a gente tem recebido realmente o carinho do público português, porque realmente foi febre, 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 febre. E vocês tinham expectativas que seria assim? Ou ultrapassou? Ultrapassou. Ultrapassou. Temos que realmente aceitar, porque uma pessoa com o álbum, expectativas são sempre altas, mas a gente depois, depois de muitos anos de carreira, a gente sabe que às vezes um mais um nunca dá dois na música. Às vezes pode dar 20, às vezes pode dar zero. Porque às vezes criamos uma expectativa muito alta, até podemos injetar um bom projeto, um bom financiamento e etc. Mas se as pessoas não gostarem da música, as pessoas não gostam. Por mais que te esforce, por mais que promovas e etc., mas se for para não funcionar, não foi. Agora, o SSP, os B4, acho que a parceria foi boa. termos tido a Rita Pereira no primeiro videoclipe e etc., para um público mais português, acabou por funcionar lindamente. Então, acho que... E os portugueses abraçaram o projeto. O sucesso em Ola, dentro de Moçambique, Cabo Verde e etc., já era muito mais garantido. Para o público português, não tanto, porque a música começou a abrir-se as rádios e etc., para uma música mais africana que não havia no tempo, o SSP. Acho que tivemos essa sorte e as pessoas realmente foram com a nossa cara, porque podiam, antes de nós, existir outros grupos africanos que não funcionaram, porque é um mercado completamente diferente, tem outra leitura e etc., mas tivemos-se parabéns. Acho que eu e o C4 conseguimos realmente fazer um trabalho belíssimo. Correu muito bem. Muito bem. E tu já cantaste realmente ao lado de grandes nomes. E gostavas assim, gostavas de fazer assim uma nova parceria com alguém especial. Eu agora estou... Tu fizeste, naquela altura fizeste com outros músicos? Fiz muitas, muitas. Depois fizeste? Fizemos várias, 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 várias. Dentro dessas pipas, fizemos, acabei por fazer com um que gostaria muito de ter feito e acabamos por fazer que foi com Djavan, à altura. No Brasil, foi uma coisa linda. Aqui em Portugal fizemos muitas participações, mas agora, tipo, estou a pensar em lançar, eu já não lanço nenhum álbum, nenhum EP, nem nada, há mais de seis anos, desde 2013, desde os B4 com C4P, de que eu não lanço nenhum álbum, acabei por dedicar um bocadinho mais a minha produtora, artistas novos e etc. Hoje, cada vez mais, as pessoas vão-me cobrando. Não, nela tens de lançar, tens de lançar. Então, eu realmente decidi que em julho deste ano, devo lançar, não um álbum, de várias faixas, mas tipo, com seis, sete faixas, em que vou ter realmente uma participação de um artista português, que ainda não vou anunciar, já, 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 porque ainda estamos a fechar o pacote. Então, mas, eu penso que, que, que a ideia realmente é continuar a inovar, tentar mostrar coisas diferentes e, e parcerias vão sempre existir. Aliás, a arte está sempre em constante movimento e, e, e o artista não pode ficar estático, tem que fazer coisas novas, para realmente continuar a, a ganhar dinheiro, a fazer aquilo que realmente gosta. E quem é o Big Nel do momento? Quais estão a ser, em termos musicais, quais as tendências? É, eu estou com uma mente muito aberta, porque acabo por beber muito dos artistas jovens com quem trabalho e, e já perdi um bocadinho, o Big Nel, quando está muito mais maduro, e sempre tive uma visão que, que tento sempre conciliar a minha vida pessoal com a música, porque, quando a gente acaba a ter os pés muito bem assentos no chão, e não ter o lado muito artístico, para o ego não começar a subir muito a cabeça e, e para a gente não deixar com o sucesso, a gente realmente tem que trabalhar para fazer sucesso, mas não deixar o sucesso subir. Tomar conta de nós. Mas, no mundo artístico é muito rápido isso acontecer, porque as pessoas todo mundo gosta de ti, és muito giro, e etc, quando estás a fazer sucesso, depois, dia seguinte, passa para que veja outro artista novo e já, e já foste. Então, acho que Nel, eu estou com os pés muito bem assentos no chão, em termos de sonoridade, ouço de tudo um pouco, acabei por realmente não fazer só rap a 100%, vou ouvindo rap, ouço fado, ouço baladas, ouço, de tudo e mais alguma coisa. Então, esta EP vai ser realmente o fruto disso tudo, do tudo que vou bebendo, tanto da nova geração, mesmo das coisas antigas. Então, o Big Nel está numa fase muito multifacética, para nos tentar fazer tudo um bocadinho, para nos, fazer coisas que, algumas coisas que, hoje também, o momento da internet acaba por tornar as coisas muito descartáveis, temos que aceitar isso. Mas, essa EP, quero fazer com coisas que sejam realmente memoráveis, que possam ficar para mais tempo, que as pessoas possam não entender agora, mas entender daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho que na altura dos SSP, as pessoas não nos entendiam, porque achavam aquela música que era uma música descartável, principalmente em Angola, as pessoas olhavam, tipo, se é uma música de lumpens, se é uma música rap, quem faz rap, etc. Mas as pessoas começaram a perceber-nos depois de 10 anos. Claro que a juventude percebia, mas os cotas, etc. começaram a perceber muito mais tarde. Então, eu penso que a ideia vai ser fazer realmente um álbum que seja atual, mas também com uma visão futurística. Muito bem. Meu querido, e agora vou-te perguntar, onde encontras o teu ponto de equilíbrio? Na família. Eu acho que a família é tudo. E a base familiar é que faz a diferença em tudo nas nossas vidas. Eu penso que se a gente tiver uma boa estrutura, se a gente conseguir realmente ter os filhos ao lado, a mulher, a mãe, a avó, etc. Eu acho que isso é a base de tudo. És um homem de família. Eu tento, luto todos os dias para manter isso. Como o teu avô te ensinou, não é? Sim, sempre. Sempre. Que maravilha estar aqui contigo meu querido. Muito obrigada. Obrigado.